Polícia chega de surpresa e prende aniversariante e convidados durante festa. A festa acabou mais cedo pra essa turma, hein? Olha a quantidade de droga. Tinha droga rolando na festa lá. Dinheiro. Ei, festa de aniversário ao invés de bolo tinha droga, né? E muita gente presa. Comandante da Romuta aqui, o Wagner Rodrigues, vai trazer mais detalhes pra gente. Gente, comandante, boa tarde. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez com a gente aqui na Record. Toda a equipe que tá te acompanhando aí também. Como é que foi essa história, hein? Tava rolando ali, parabéns pra você nessa data querida. E aí, ó, acabou a farra, né? Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Mais um trabalho aqui do grupo de Romuta, a Guarda Semetropolitana de Goiânia. Nós temos intensificado o trabalho nessas regiões de parque, de bosque, nessas áreas verdes da capital, pra aí deixar o cidadão mais tranquilo, né? Ontem, a região de Goiânia, com muitas festas, muitos eventos. Nós estávamos nas ruas aí por volta da madrugada, quando abordamos um grupo de pessoas em frente a uma residência ali próximo ao Jardim Botânico. Dessas 11 pessoas abordadas, todas elas com registro, passagens criminais, totalizando aí quase 50 registros criminais, onde tivemos êxito em prender 5 pessoas. Dentre elas, um casal, onde a mulher estaria completando 38 anos no dia de hoje, mas já começaria a comemorar na madrugada de ontem pra cá. Muita droga apreendida e também no local, além de seu esposo preso por tráfico, dois foragidos da justiça, um pelo artigo 157-33 e um outro que havia rompido a tornozereira eletrônica, tentando fugir e burlar a justiça goiana. O pessoal estava usando essa droga lá, ou comandante? Sim, lá é um ponto de drogas, de venda mesmo, de tráfico, segundo as pessoas que foram abordadas no local. Todas elas foram unânimes em dizer que compram drogas ali há algum tempo, a dona da casa às vezes procura vender próximo ali ao bosque, ao parque, mas ontem, talvez aí emocionada pelo aniversário, ela não se conteve, estava vendendo na própria residência onde foi presa. Foram quantos presos no total? Cinco presos, quatro homens e uma mulher. Esses cinco presos aí, totalizando quase 30 passagens pela polícia, foram colocados à disposição da polícia civil na central de flagrantes e vão responder agora por esses novos crimes e o foragido da justiça reencaminhado, o que tinha rompido a tornozereira da mesma forma. E essa mulher que foi presa é a que está fazendo aniversário hoje? Sim, 38 anos, três passagens por tráfico, uma receptação e também um 5-7 e agora está aí à disposição da justiça novamente, provavelmente vai comemorar seu aniversário na audiência de custódia. Ah não, então peraí, vem aqui, tem que cantar parabéns para ela, está fazendo aniversário hoje na cadeia, vai ficar presa lá por tráfico de drogas. Agora está ferrado. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida e muitos anos atrás das drogas também, comandante. Quem foi que soprou a vela lá no bolo, hein? Pois é, na hora lá acho que faltou boca para soprar a vela, todo mundo querendo sair da situação, mas foram todos devidamente contidos, estão aí autuados pelos crimes que eles estavam cometendo, tivemos seis pessoas liberadas no local, apesar de ter uma ficha extensa, mas não havia nada em flagrante no momento ali da abordagem, da prisão desses cinco indivíduos. E a Romul, aqui através da Guarda Metropolitana, continua à disposição do povo boiano, tentando ir trazendo a paz, a lei e a ordem a essa cidade. Qualquer denúncia pode ser feita aí através do nosso WhatsApp, Romul Denúncias, 9-95-74-9570, 9-95-74-9570, continuamos 24 horas das ruas. Valeu, comandante, obrigado pela participação. Ó, como é que é o telefone, né? Romul Denúncia, o telefone que está aí na tela, 9-95-74-9570, DDD-62, imagina lá, todo mundo lá, curtindo a festa, parabéns e tal, aniversário. Aí a Romul chega, ó, surpresa! Agora chora, Nenê, chora! Todo mundo, cana, leva todo mundo para a delegacia, né? Cometendo o crime, lugar de criminoso é na cadeia.